E aí, meus cuscuz com ovo! É o seguinte, meu irmão! Chegou a atualização? Não sei, a gente vai saber agora o que vai acontecer, quando que vai chegar. Tudo nesse trailerzinho! Vocês sabem que nós já pegamos esse trailer, já desenrola daquele jeito, no estilo baiano do Cearense, cabeça de três motor. E peguei o trailer, traduzi, né, por um A e a língua dos ioles, que ele fala inglês, pra gente entender tudinho. Novo estilo de luta, que eu vi que tem ali, novo estilo de luta. Chegou um monte de coisa, então, evento de Natal e a nova fruta. A Dragon Reou, o que aconteceu que não vai ter? Vamos saber agora, rapaziada! Então deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso, mano! É essa bagaceira aí mesmo, tamo junto e é nóis! Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Paranauê, do sertão nordestino. Tudo bem, pessoal! A atualização não saiu como planejado devido a um problema recente que surgiu e nos forçou a fazer uma remodelação de dragão de última hora. Isso significa que precisamos de mais tempo para terminar o dragão e não queremos lançá-lo até que a qualidade seja superior. Teríamos adorado ter o dragão nesta nova fruta lutando lado a lado neste trailer, mas você terá que esperar até a próxima atualização. E... tá vendo aí? Logo de cara na parada aqui, a gente já viu que não vai ter a Dragon Reou aqui agora e que eles tiveram que colocar essa fruta aí de última hora para ter alguma coisa porque a Dragon teve uma remodelação aí, então estão mudando alguma coisa que não deu legal na Dragon. Ninguém sabe o que é, né? Porque eles não tinham mostrado ainda. Aí eles lançaram essa fruta do dinossauro aí agoniado. Vamos ver, então. Claro que ainda temos a nova fruta do T-Rex, que é uma nova fruta mítica que está totalmente pronta e será lançada no Natal amanhã. Amanhã! Fique ligado até o final onde mostram as filmagens. Já sabemos que a data da atualização vai ser amanhã, então. No evento de Natal e tudo. Explica o primeiro evento de Natal do bloco. Olha aí. Não, agora essa partezinha aqui, nós vamos dar um pulinho, né? Porque a estrelezinha aqui, cara, vamos dar uma olhadinha nos ataques dela, como é que vai ficar tudo. Agora é hora de mostrar as frutas. Então, em primeiro lugar, é uma fruta mítica. E também com o medidor de fúria. Assim, quando o medidor de fúria estiver cheio, você poderá se transformar. Vou mostrar isso daqui a pouco, mas primeiro vou começar... Primeiro vai começar com o movimento de Sebelhas. Tem o medidor de fúria, que é tipo a Dragon, tipo a última fruta que lançou a Kitsune. Então, enfim, o medidor de fúria todo mundo reconhece. Tem que encher a fúria para poder se transformar, né? Mas vamos ver os ataques. Primeiro ataque. Simplesinho. Bacana. Simples e objetivo. Um corte no meio dos peitos. Vá. Bom, beleza. Terrex. Fruta do Terrex. Eita, menino. Bora, mancada. Segundo ataque, já vimos. X. Ó. Ele suga o cara, doido. Dá uma sugada, baitor. Olha aí, ó. Suga o cara. E dá uma martelada, né? Martelada do top. Dá um porradeiro de leve. É isso. Isso aí vai ser bom para os caras que mandam combo. Aí os caras vão sugar com tudo. Tá bom já, homi. Passa para o próximo ataque, homi. Ou seja, vamos ver. Ó. Apareceu o ataque da mamuta, hein? Tu viu, Lucas? Tá vendo? Ó. Sai tipo uma sombra zona do dinossauro e ataca o bicho. Que nem apareceu o ataque da mamuta. Tem um ataque da mamuta que é parecido isso aí. Que é só uma sombra do mamuta. Olha aí, ó. GG. Olha aí. Mesmo jeitinho. Ó. Como é? Ah, o F. Do mesmo jeitinho do F da mamuta, hein, mano? Só que a mamuta só faz esse F aí. Ah, não. Esse F aí mesmo. Mesmo jeitinho do F da mamuta, ó. Caraca. Eles tiveram que fazer essas frutas apresas também. Porque ficou mal feita, viu? Não é querendo falar, não. Assim, ficou bonita. Beleza. A fruta tá bonita. Mas, pô, ficou muito cópia dos outros ataques, doido. É, mas enfim, né, rapaziada. Os caras tentaram fazer algo. Pelo menos de última hora, a gente também não pode jogar, né? Ninguém consegue fazer uma coisa boa e rápida. Ha. Ah, dobro. Beleza, beleza. Eu quero ver a transformação agora. Eu quero ver o que ele vai falar sobre o evento de Natal, doido. Vamos ver. Como é que vai funcionar? Ah, o clique. Ah, o clique da Kitsune quase, homem. Olha aí. Igualzinho. Parecido. Eu achei parecido com o clique da Kitsune, né? As garrazona ali. Ah, achei parecido. Achei parecido. Tudo bem. A seguir, temos a transformação para o T-Rex. Transformação. E a transformação também tem uma particularidade neste momento. Depois que eu me transformar, eu também faço um truque de desorientação. O quê? Quando se transforma... Ah, acho que é essa parada, né? Esse fogão e tal. Acho que é isso. E arranca dano. Uma coisa que eu reparei é que fica um símbolo do dinossaurozinho aqui no inimigo. Mas será que isso arranca dano? Será o quê? Ele não fala não? Vamos ver se não vai falar. Tudo bem, então o T-Rex também tem uma nova habilidade passiva quando você se transforma. Então toda vez que você acerta alguém com sua habilidade, isso os atinge com uma marca de presa. Como você pode ver a marca na cabeça deles aqui. Quanto mais longe o alvo estiver de você, ou se você se afastar do alvo, eles receberão mais dano. E também é um dano baseado em carrapato. Então é dano de carrapato. Então como você pode ver, eles têm a marca na cabeça deles agora. E quanto mais longe eu vou, mais dano de carrapato eles recebem. Ah, então ele solta um carrapato. O carrapato foi foda. Eu fiquei aqui hoje... Mas às vezes é outro bicho. Enfim, solta um bicho ali. Esses bichos ficam arrancando vida, né? Fica o símbolozinho do dinossauro ali na cabeça e fica arrancando vida. E quanto mais ele se afasta, mais vida esses bichos arrancam por um certo período de tempo. Achei bem roubado isso aí, hein? Achei bem roubado. Achei bem roubadinha, roubadinha. Achei da horinha, achei da horinha. É isso mesmo. Quando ele roda, solta uns bichos, ó. Aí. Aí. Será que todos os ataques vão ter esse carrapato? Ah, carrapato infeliz. Bota um mata-bicheira aí. Um bicho derrânea capuga aí. Ah, ah, ah. Ai, bicho derrânea. Olha o pulo. Dinossauro desse tamanho voando. Beleza. Vamos ver a segunda vaga aí, meu filho. Já tá bom. O X. Olha o X agora. Ah, o X suga também, ó. Doido. Mas todos os ataques... Deixa eu ver aí. X suga. Todos os ataques aqui, ó. Olha aqui no cantinho esquerdo. Todos os ataques ficam arrancando esse danozinho do tal carrapato. Que eu não sei se é bem carrapato ou é alguma praga que ele quer dizer, né? Mas às vezes a tradução de língua confunda algumas palavras, baitula. Mas, ó. Todos os ataques vão ficar arrancando. Mas ninguém sabe o dano. Mas parece que é pouco ali, ó. 10. Tô vendo aqui que tem um número 10. Então deve arrancar 10, 10. Deve arrancar uns 50 de vida, se for. Mas mesmo assim é muito. Vamos ver. A sugada, ó. A sugada master. Ah, dinossauro sugador. Próximo ataque. Aí, eu sei. Ó. Parecido com o do mamuto também. Tem um ataque do mamuto que é desse jeito. Ele sai correndo, joga o bicho pra cima e põe no chão o inimigo doido. Então não tá transformado. Ó. Palsinho, vai dolo. Essa coisa dá uma copa da mamuto. Só que aparece um rim ali, uma boca se fechando, ó. Pau. É. Aí dá horinha, dá horinha, dá horinha. Dá horinha, dá horinha, dá horinha. Aí o outro. É? Não, não é esse não. Quero ver o F agora como é que vai ficar. Ah. Mesmo jeito. Só que solta fogo agora o F da mamuto. E, mano. E todo mundo quando lançou essa... O Hip Indie colocou a foto disso aí. Todo mundo pensando que era a Dragon, né? Reou. Mas não. Na real é o dinossauro. Dinossauro é a fruta do Acreano. Aí, ó. Homenagem ao Acre. Mas ficou muito bonito esse efeito de fogo. Pareceu até o ataque... Enfim. O ataque daquela espada lá da Hangul. Um fogão assim também, né? Beleza. O que mais? O clique? Olha como é que ficou o clique. Ah, achei da hora. Achei da horinha o clique. Ah, dá um rugido. Isso aí dá pra ver que vai ser fruta roubada, doido. Será que essa fruta vai bater mais ou menos de frente com a Leo? Acho que não, né, rapaziada? Acho que é muito pra chegar perto da Leo. Ela tem aqui de Sunni aí. E dá pra ver que ela é meia lenta. Ela é meia lenta, mano. Tudo bem, pessoal. Será isso no showcase do T-Rex. Espero que vocês tenham gostado. OP com a aparência de fruta. Eles trabalharam muito nessa fruta. E como você pode ver, a modelo também parece doente. Parece o que doente? Deixe-me fazer um pouco de 360 graus bem rápido. Você me sente? Modelo parecendo limpo. Block Shoes está apenas intensificando, cara. Estou lhe dizendo. Caraca, é animação assim que ela tem animação. Também chegando na parte 1 desta atualização, está o início de um novo recurso Block Shoes Suplexes. Se você tiver experiência suficiente em eventos marítimos, poderá usar esse novo recurso para desbloquear a subclasse Shipwright, que permite coletar pranchas de madeira e consertar navios. Há também muitas habilidades passivas diferentes e níveis de atualizações desbloqueiros na subclasse Shipwright. A subclasse Shipwright vai ser muito útil para quem precisa regularmente para explorar o novo... O cara pode derrubar os pés de pó e coletar madeira para consertar os navios, doido. Para estar no meio do mar, não precisa estar só comprando navio. Achei bom. Isso aí eu achei bom. Olha, olha. Além disso, pessoal, essas novas subclasses têm muito potencial. Então deixe-nos saber na seção de comunidade de baixo. Olha, reparando o navio enchendo aqui a vida do navio, ó. 362, tá? Aí, ó. É igual o ano passado. Eu não vi o do ano passado, então eu não sei como é que funciona. Hum. Então você tem o elfo corajoso, o elfo mágico e o elfo do Papai Noel. Você vai até eles, fala com eles e atualmente tem os 5 mil doces. Você pode trocá-los por fragmentos aqui. Vá para o elfo mágico, você pode trocá-los por duas vezes de XP, reembolso de estatísticas ou corrida por rolagens. Ou você vai até este NPC aqui e pode trocar essas coisas por um chapéu de elfo, um chapéu de Papai Noel ou um trenó. Isto é especificamente para a terceira temporada. A cada hora você pode conseguir uma caixa de frutas física nesta ilha. Então vou mostrar um exemplo agora. A cada hora você tem a chance de ganhar uma fruta física aleatória com esta caixa de presente aqui. Vai aparecer a cada hora. Você abre. A cada hora tem uma caixa de fruta. Vamos meter um videozão nessas caixas de fruta aí. 24 frutas nessa bagaceira para nós ver se nós pegamos um alikitsune. Ele gera um presente. Você pode abrir e ver o que eu ganho. Eu tenho espírito. Você sabe que tenho sorte com isso. Tenho sorte com isso. Sim. Seu garoto tem espírito. Eu ganho um espírito. Será isso para este evento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também. Também temos. Calma aí. Ele falou também temos. Mas ó. Eu vou deixar logo ele terminar do que ele está falando aqui. Manteremos vocês atualizados no Twitter e coisas assim. Te vemos com isso. Sim. Seu garoto tem espírito. Com esta caixa de presente aqui. Vai aparecer a cada hora. Você abre. Ele gera um presente. Você pode abrir e ver o que eu ganho. Eu tenho espírito. Você sabe que tenho sorte com isso. Tenho sorte com isso. Sim. Seu garoto tem espírito. O que ele fala no final aqui logo? Será isso para este evento. Será isso? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Também temos a atualização do Dragon em breve. Teremos vocês atualizados no Twitter e coisas assim. Tivemos que remodelar tudo por causa de um incidente recente que aconteceu. Então a Dragon... Espero que vocês tenham gostado da atualização. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Também. Vemos você no próximo vídeo. Então quer dizer que a Dragon não vai ter agora. Em breve. Meu amigo. Esse em breve deles aí. Com certeza não vai ser agora no Natal amanhã. Tudo bem, pessoal. Uma coisa que eu queria falar aqui, galera. Era... Isso aqui, ó. Para finalizar, é muito importante. Aqui embaixo do íconezinho aqui, ó. Da Dragon. Está tendo uma parada do estilo de luta. O estilo de luta celestial, ó. Isso aqui é o estilo de luta celestial. Com certeza. Será que vai sair amanhã? Não saberemos se vai sair amanhã. Provavelmente não. Porque eles não falaram nada, né? Se a atualização já é amanhã. Então... F... F... Mas... Doido. Olha lá. O estilo de luta celestial está ali, doido. Então não vai ser fruta. Não vai ser raça celestial, aparentemente. Vai ser um estilo de luta novo. Bonito, viu? Será que vai ser apelão igual o Sanguiniar? Veremos. Vai bater com o Godin 1, 1, 6. Só o tempo dirá. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Deixa o like. Se inscreve no canal se tu for inscrito aí. Rumo a 500 mil inscritos, se Deus quiser. E aguarde que vai ter coisa boa. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. E um beijo pra sua vovó. Aquela véia sem vergonha. Au! Tchau! Tchau!